Segundo a última atualização da 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual no sudoeste do Paraná, temos a seguinte realidade nos pontos de manifestação. Marmeleiro, PR-180, quilômetro 513, PR-C-280, em troncamento com a BR-280, com tráfego de veículos normal até o momento, manifestantes no acostamento das vias. Em Mariópolis, na PR-280, no quilômetro 197, bloqueio do tráfego de caminhões sem previsão de liberação, apenas veículos baixos liberados. Em Pato Branco, na PR-280, próximo ao posto do oval, manifestantes no acostamento das rodovias, fluxo normal para veículos leves, ônibus, perecíveis e carga-viva. Em Clevelândia, na PR-280, no trevo de acesso à cidade, pista bloqueada, apenas veículos baixos são liberados. Em Palmas, na PR-280, trevo de acesso à cidade, manifestantes no acostamento da rodovia, com fluxo de veículos normal neste momento. Em Ampere, na PR-182, quilômetro 505, rodovia liberada no momento, com manifestantes no acostamento da pista e canteiros. Em Realeza, PR-182, quilômetro 484, rodovia liberada no momento, com manifestantes no acostamento e canteiros da pista. Em Francisco Beltrão, na PR-483, no quilômetro 12, pista parcialmente interditada, com veículos liberados de 15 em 15 minutos. Em Doisizinhos, na PR-281, sentido a Verê, pista liberada, manifestantes no acostamento da rodovia. Em Verê, na PR-493, trevo no sentido Itapejara do Oeste, pista liberada, manifestantes no acostamento da pista. Em Chopinzinho, na PR-281, entroncamento com a PR-158, rodovia bloqueada, sendo liberado apenas o tráfego de carros baixos. Em Nova Prata do Iguaçu, na PR-592, próxima à entrada da usina de Salto Caxias, pista liberada, manifestantes no acostamento da rodovia. Estas as informações, de acordo com o último relatório expedido pela Polícia Rodoviária Estadual, no sudoeste do Paraná.